E é nóis, e vai ser nóis de novo, não tem nada de conversa não, o pau com o meu, valeu, beleza! E é nóis, e vai ser nóis de novo, não tem nada de conversa não, o pau com o meu, valeu, beleza! Fala mal da gente, mas não sabe trabalhar, tem mais zoada que a turbina de avião, e nóis quietinho devagarinho tamo estourando, mais uma vez! É nóis de novo, 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 quem tá dizendo é o povo! É nóis de novo, 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 quem tá dizendo é o povo! É nóis de novo, 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 quem tá dizendo é o povo!